Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 14 de maio de 2022, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, Nelson Jobim atende pedido de Lula e lidera conversas com militares. O ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, atendeu a um pedido de Lula para reconstruir pontes com os representantes das Forças Armadas. O ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, lidera as tentativas de Lula de se reaproximar dos militares. Ele assumiu a missão a pedido do próprio Lula. Interlocutores afirmam que Jobim está tão empenhado na tarefa que, no ano passado, chegaram a suspeitar do interesse do ex-ministro em ser vice-presidente do petista. O Jobim mantém contatos frequentes com Sérgio Echegoyen, general da reserva que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer. Segundo relatos, Sérgio Echegoyen nutre antipatia pelo PT, mas tem postura legalista. Na verdade, Jobim é um grande interlocutor de Lula com os militares e não é a primeira vez que ele presta esse tipo de serviço. Mas, na verdade, como o próprio Lula disse, ele não tem que conversar com o militar. Militar tem que obedecer e pronto. Não tem que pedir licença para governar, não é? E ainda no Metrópolis, o mercado insiste em perguntar quem será a equipe econômica do Lula. Na verdade, eles estão desesperados, não é? Porque o Lula tem dito que vai abandonar alguns dogmas que não têm ajudado o Brasil, como o teto de gastos, essa reforma trabalhista que reduziu os salários ao nível de 20 anos atrás, não é? E em reuniões com o deputado Alexandre Padilha, representantes do mercado tentam saber quais os nomes da área econômica desejados por Lula. Nas conversas que tem mantido com o mercado financeiro em nome de Lula, o deputado federal Alexandre Padilha, que foi ministro da Educação, da Saúde do Lula, houve uma pergunta recorrente. Os representantes do setor querem saber quem Lula pensa para ser seu ministro da Fazenda e a equipe econômica em um eventual novo governo petista. Ainda no Metrópolis, Petrobras, aliados do Bolsonaro, rejeitam essa história da privatização e a pauta pode naufragar? Não, deve naufragar, porque inclusive os aliados do Bolsonaro sabem que a população não quer nem ouvir falar de privatização da Petrobras. E seria um desastre. A privatização da Petrobras iria levar os preços dos combustíveis a níveis jamais sonhados. Interlocutores do governo desaprovam a eventual privatização da petroleira e o Planalto busca alternativas às vésperas da eleição. O fato é que a Petrobras vai afundar o Bolsonaro de vez. Afundado ele já está, mas vai afundar de vez. E no G1, inquérito no STF ameaça a carreira no Exército de ajudantes de ordens de Bolsonaro avaliam os militares. Parlamentares que conversaram recentemente com militares graduados lotados no Ministério da Defesa identificaram uma preocupação, a investigação em curso do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Chefe dos ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro, o Exército de Cid entrou na mira do STF no inquérito que apura o vazamento pelo Bolsonaro de informações sigilosas do TSE sobre urnas eletrônicas. Segundo o militar, essa investigação pode atrapalhar a carreira desse tal coronel. E é bom que atrapalhe mesmo, né? No valor econômico, o empresário diz que pagou R$ 9,5 mil para a reforma do escritório do filho 4 de Bolsonaro. A PF tenta esclarecer em quais circunstâncias Jair Renan Bolsonaro conseguiu ajuda de empresários para financiar a montagem de um escritório dentro do estado de Mané Garrincha, em Brasília. A ingenuidade aparente da Polícia Federal dá vontade de dar risada. Isso se chama tráfico de influência. Todos esses empresários que pagaram pela reforma do escritório do rapaz aí, eles depois se encontraram com o Bolsonaro, empresários que jamais se encontrariam com o presidente da República. O tráfico de influência é mais do que claro. Agora falta ver se vão querer ou não apurar, né? E o presidente do Congresso, o Pacheco, trabalha na blindagem do Judiciário contra ataques de Bolsonaro. Nas últimas semanas, o senador, presidente do Senado e do Congresso, subiu o tom na defesa das eleições e rebateu ataques do Bolsonaro contra o Judiciário. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tem atuado como um aliado do Judiciário contra os ataques do Bolsonaro ao Supremo. O parlamentar usou as redes sociais sexta-feira para defender o Estado Democrático de Direito. E Bolsonaro convoca militares e civis a lutarem pelo que ele chama de liberdade. Liberdade para dar um golpe, é o que ele quer. Fachin, por exemplo, quer compromisso enfático de respeito ao resultado das urnas. O Bolsonaro quer liberdade para não concordar com a derrota, para não aceitar a derrota. O Bolsonaro mostrou que não pretende arrefecer os embates com o STF e o TSE, com os quais tem medido forças por causa das eleições de outubro. E a campanha de Lula entra com uma ação contra Deltan Dallagnol na Justiça por montagem com o jingle do Lula. Os advogados da pré-campanha do Lula acionaram o ex-procurador Deltan Dallagnol na Justiça Eleitoral por publicar em suas redes sociais a montagem de um vídeo que traz a regravação de um jingle de Lula. O material postado por Deltan intercala um vídeo feito por artistas para lançar a campanha do petista com depoimentos de delatores da Lava Jato, como o ex-ministro Antônio Palocci e o empreiteiro Léo Pinheiro. A ação foi apresentada nesta sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. O fato é o seguinte, o Lula está completamente inocentado, não existe nada contra ele na Justiça. Quem fizer esse tipo de coisa pode ser processado e condenado. E o partido de Bolsonaro faz pente fino em falas de Lula e prepara ação na Justiça contra ele. Bolsonaro que chama o Lula de ladrão todo santo dia, agora ele quer entrar com ação contra o Lula porque o Lula chama o Bolsonaro de outros tantos nomes que todos nós, de uma maneira ou de outra, concordamos. Os advogados do PL, partido do Bolsonaro, preparam a primeira ação direcionada a Lula na Justiça Eleitoral. Os profissionais que atuam na pré-campanha de Bolsonaro estão fazendo um levantamento de falas do petista que consideram ofensivas ao presidente. E o Carlos Lupe, presidente do PDT, diz que vai insistir na candidatura do Lula até o fim. E, na verdade, esse Carlos Lupe, assim como o Ciro Gomes, eles endividaram o PDT com esse João Santana, que deve ter cobrado milhões deles, né? E eles não podem jogar tudo fora agora, eles estão num beco sem saída, porque o Ciro não deslancha e eles gastaram uma verdadeira fortuna. O Lupe rejeita a possibilidade de abrir mão da candidatura de Ciro para apoiar o ex-presidente, mas entende apoio nos estados. O que vai acontecer é que o Ciro vai ficar até o fim, mas do partido dele, metade do partido dele vai apoiar o Lula por fora. Só que essa matéria do Globo fala que o patamar de rejeição dos candidatos à presidência é o mais alto, mas, na verdade, o patamar de rejeição alto é o do Bolsonaro, do Lula está na média. Só que já enfiaram o Lula no meio dessa história. Diz a matéria que, pela primeira vez, um dos dois pré-candidatos mais bem colocados na preferência popular, o presidente Jair Bolsonaro, ultrapassa a barreira dos 50%. Então, por que eles colocam na manchete patamar de rejeição dos candidatos se é só o Bolsonaro que tem essa alta rejeição, né? E é a Globo sendo a Globo. E na Folha de São Paulo, Bolsonaro e militares entram na mira de inquérito do STF que investiga a organização criminosa. A apuração das milícias digitais é vista como principal anteparo contra as investidas golpistas de Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta hoje, excepcionalmente, às 11 horas da manhã com a live do Blog da Cidadania neste sábado, 14 de maio. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos.